A primeira visita do presidente Lula à Bolívia neste terceiro mandato será em Santa Cruz de la Sierra, o centro econômico do país. O encontro incluirá todas as atividades típicas de uma visita oficial de chefe de Estado, como reunião privada, reunião ampliada, assinatura de atos e declaração à imprensa. Lembrar que a Bolívia é o país com quem a gente tem a fronteira mais longa, mais de 3.400 quilômetros, o que implica necessariamente uma agenda muito abrangente, que vai desde a integração física, e vamos lembrar, sempre chamar a atenção das rotas de integração, projeto que nós estamos trabalhando junto com a ministra Tebet no âmbito do consenso, mas que uma das rotas, acho que é o quadrante Rondon, inclui a Bolívia. Energia é um tema central da pauta, como vocês sabem, segurança pública e defesa, um país com extensa fronteira é fundamental, migrações, nós temos comunidades, é sempre bom lembrar o componente humano dessa relação, porque há mais ou menos cerca de 300 mil bolivianos no Brasil, muitos deles em São Paulo, às vezes com problemas migratórios, em situação desfavorecida, etc. Então, é uma questão que nós temos que considerar com muito carinho. E do outro lado há mais ou menos 60 mil brasileiros, muitos estudantes, inclusive nessa região, muitos empresários. É com a Bolívia que o Brasil tem a maior fronteira terrestre. São quase 3.500 quilômetros de extensão, passando por quatro estados brasileiros, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O vizinho sul-americano é o principal fornecedor de gás natural para o Brasil. Responde por dois terços das importações brasileiras. O Brasil também compra fertilizantes da Bolívia. Em 2023, o fluxo comercial entre os dois países superou 3 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de 278 milhões de dólares. O Brasil vende para a Bolívia principalmente produtos siderúrgicos e automóveis de passageiros. Durante o encontro, Lula e Luiz Arce vão assinar acordos para fortalecer a atuação na fronteira, principalmente para o combate de crimes como o tráfico de pessoas e de drogas. Também será assinado um acordo para permitir que brasileiros que vivam na Bolívia possam usar o sistema público de saúde do país. Bolivianos que moram no Brasil já utilizam o SUS. A estimativa é de que cerca de 300 mil bolivianos morem no Brasil e cerca de 60 mil brasileiros vivam aqui na Bolívia. Entre as ações em andamento para integrar Brasil e Bolívia está a construção de uma ponte que vai ligar a cidade brasileira de Guajaramirim, em Rondônia, com a boliviana Guajaramirim. Também está em andamento um estudo para a criação de uma hidrovia entre os dois países. Além disso, a aeronáutica brasileira está auxiliando a Bolívia na implementação de um sistema de defesa e controle de tráfego aéreo, incluindo a instalação de 13 radares. A Bolívia concluiu esta semana o processo de adesão como Estado-membro do Mercosul. A visita do presidente Lula também é um ato de apoio ao presidente Luiz Arce, que no fim de junho sofreu uma tentativa de golpe de Estado. Diante de ameaças de golpes de Estado, a Bolívia pode encontrar um apoio nos demais países para debelar qualquer tipo de mudança ditatorial no regime político do país. E também a Bolívia tende a ter acesso, depois de quatro anos, quando ela estiver adequada, é o período que ela tem de adequação ao Mercosul, as regras totais do Mercosul. A Bolívia também, certamente, terá acesso à fonte de financiamento do Mercosul, como o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. E, além disso, a Bolívia também poderá se beneficiar do regime tributário que vigora no Mercosul, e, com isso, adquirir produtos que ela já compra hoje, ainda em condições, ou melhor, em condições mais vantajosas que as atuais.